Fala Galeras! Sejam bem vindos a 2Players! Estamos aqui com o Loco do Carreiro. Vamos andar e vamos aqui roubar cargas. A gente vai de ambulância para roubar cargas? Pediu para usar essa ambulância, vai no outro para você proteger. Pediu para usar uma ambulância, entra no outro lado, aparece o radar e tal. Será que eu vou poder usar isso? Para os assentos. Equipe? Que equipe? Só tem eu? A equipe só eu? Vou ter que entrar junto contigo? Eu acho que não, deixa eu ver o negócio aqui. Entra para ver. Cadê o bagulho? Vamos roubar narcóticos de quem? Quem que teve que roubar narcóticos do Carreiro? Não sei cara, vai aparecer algum lugar ali. Mas tem que entrar ali nos assentos para dar certo. Tem que entrar. Vamos lá, vá até a mansão em risco. Vocês possuem um nível de precisão levado, apresado e silencioso. E aí? Eu vou deixar essa mansão, 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 mansão. Tô te vendo tudo amarelo. Eita, eu vou por aqui para achar o GPS, propon, escritório. Cadê a mansão, rapaz? Ô, rapaz, a mansão tá aqui, ó. Tô vendo ela aqui. Aqui, ó. Tá. Marca aí no... Marca no mapa. Amarelinho, né? Ela tá vendo. Ela tá marcando. Sabe que tem alguém na reta dela? Tem dois malucos aqui na reta de baixo psicótico. Psicóticos. Se tu for pela água aqui, nem... Acho que eles nem voltam a mim da bola também, não? Eles tão se matando os três ali. Ah, vamos ver. Tô curtindo, hein? Olha lá, eles tão se matando toda hora. Morre um, morre outro. Beleza. Tô com um rifle de precisão com visão noturna. Puro agora, ó. Próximo chique, hein? Pô, já achei que é outra coisa, né? Não vejo ninguém na rua também, né? Se você se vê aqui. É, vamos reação. Passando pela roda gigante, pelo parque. Uma ambista é linda da roda gigante. Tão grande. Tão grande. Tão grande. Acho que ela viajou que eu era um picolé. Acho que ela viajou que tu era um... Nossa, quanta gente ali, rapaz. Vira, vira, vira. Não vejo ninguém. Ajuda a eliminar os inimigos, rapaz. Enemigo pra encardir, rapaz. Olha a mansão que da hora. Não, vou descer aqui nessa grama. Vamos... Ajuda aí pra eliminar os inimigos. É, tem um monte de vermelho ali. Tá vendo? Se eu parar ele próprio aqui, ó. Acho que essa arma eu vou perder essa arma vai aparecer hoje. A gente vai se fuder. Deixa eu ver se tem gente de pôr roupa combate pesado. Estilo. Traje. Combate pesado, seu louco. Se é louco, acho que é. A arma. É uma arma boa aqui. Não vejo ninguém, caralho. Cadê? Lá na frente, vai indo. Opa, morreu aqui esses caras ficando agulando aqui. Olha, caiu na água. Aí ele tá atrás da mansão, ó. Tá atrás da mansão? Que mansão, rapaz? Que da hora, velho. Essa mansão a gente já usou, não usou? Acho que não, né? Não sei, cara. Ah, eles estão aqui. Não sabem que a gente tá chegando. Não tem uma arma silenciada? É, é. Tem, tem. Deixa eu ver se tem rumo. Silenciador, ripos de precisão. Deixa eu ver. Não, não tem. Pera aí. Não tem nenhuma arma silenciada. Pô, visão noturna ainda. Tu viu? Usar essa aí mesmo. Ai, caralho. Vou usar essa daqui mesmo. Foda-se. Pera aí, tem um cara ali, ó. Oi? Oi, arco. É. Ah, não, não. Dá pra ver alguma coisa aqui. Ele tá aqui, ó. Ó lá. Deixa eu ver. Tô vendo ele, tô vendo ele. Ah, você, eu tô vendo vermelhinho, ó. A regra fica no entona reta aqui. Eu roubei um. Tem um ali, é. Cuidado. Caralho, tô tirando no carro e não acertando. Como assim? Nossa! Um tiro só que vai me matar. Nossa senhora! Que brabo! Que brabo! Como é que eu vou entrar nesse bagulho agora que eu não consegui entrar? Ah, não sei. Vamos ver. Ah, entendi. Você não foi de combate pesado? Eu tenho, mas acho que você vai dar diferença, né? Não sei. Tá. Olha isso aí. Tem um Kuruma aqui, ó. Beleza, pegue ele. Ah, não tá blindado. Saiu. Vamos eliminar ele. Vamos eliminar. Vamos eliminar. Um lance pesado tem, mas acho que não vai dar diferença, né? Joga, puzião, morão, mora lá. Atrás do Fumato, aqui, ó. Em cima. Uh, lança a missa, maluco. Pula, moça, moça. Maluco do céu, Cartago, lança a missa, mirado na gente. E esse, velho, e esse tá caro? É? Não fui eu não, foi ele. Ah! De novo, ó. Você tava procurando, cara. Tu acredita nisso? Por isso que ele fala pra gente ir de sniper lá de cima. Ele copia lá em cima. Ele tá aqui, ó. Ó, tá eles. Caralho, sobe aí. Vai dando a volta. Vai dando a volta aqui. Caralho. Isso que ele tá tirando em mim. É tudo que tá tirando em mim, ó? Ah, lá em cima. Nossa, tem um cara em cima da casa tirando no serviço. Morreu. Morreu. Nossa, tomei. Foda pra caralho, maluco. Carreira, meu Deus. Carreira do céu. Que cara foda. Eu resolvi. Esse cara tinha carga. Continui batendo até a chave. Olha, o cara tinha uma carga. Carga do que que tinha? Meu Deus. Oh, os caras são muito certeiros. Descei lá fora da casa agora, caralho. Pega o helicóptero e atira a linha do helicóptero. Eu não tô vendo helicóptero, cadê o helicóptero. Tá lindo. Sim, tá lindo. Vamos lá, lá. Mais um de carga aí. Duas cargas. Viado. Matar sua roça, eu fui ele. Calma, caralho. Tchau. Agora acabou, acabou. Acabou. Ai, não, tem mais de... Ai, ai. Cadê o cara? Arma. Achei a entrada igual de novo. Deu. Carga tá aqui. Como é que eu pego essa carga, meu Deus? Só bater na carga. Olha, o helicóptero tá vindo. Eu acho que eu... Pegou uma carga, né? Tem que pegar uma carga, tem que pegar mais uma. Cadê ele? Cadê ele? Ah, filha de uma puta, se mexeu bem na hora. O helicóptero eu derrubei. O que é isso? Pegou uma carga ali com a gente. Pegou uma carga rápido, tem 10 minutos. Tô ligando. Tem que ter um helicóptero de fugir daqui. Vai, 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 vai. Tem que ter um helicóptero aqui. Parece uma rede aí, tá louco? Liga, 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 liga. Mas eu tinha que bater esse helicóptero de... Só que o helicóptero vai meter em bala. Só que o helicóptero vai meter em bala. Vou bater esse helicóptero de... Não vai dar... Não vai dar problema. Atirei. Vem, vem. Fica aí! Ah! tem mais uma... Deixa eu bater. Põe para a árvore! Põe pra entrar na árvore! Põe de lado! Põe de lado! Mira um pouquinho de lado. Bora! Vai! To chegando! Onde já vamos agora? Ah lá! Pongar lá! Pongar! Pongar? É Pongar! Pongar? É Pongar! Ah, vem aqui! Tem gente atrás! Tem gente atrás! Entendeu? Como é que a gente vai atirar neles? Vou correr! Pode ser, o helicópter é rapidinho! É... Toma muito! Nossa, ele pegou outro helicóptero! Acelera! 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 É, quando você chega no hangar tem um cara do lado esperando, tentando descer! É! Na beira do hangar! Os caras tão vindo ainda! Também pode soltar a carga sobre o hangar pra entregá-la quando estiver sobre o hangar. Pressione E pra soltar a carga. Ó, pode soltar a carga sobre o andar. Sobre o hangar, cadê? É? É! Como é que vai soltar a carga? E? Qual é que faz isso aí? Onde é que é isso aqui? Onde é que é isso aqui? Não faço desse nome... Puxiu! Puxiu! Puxi! Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos ver aí o que a gente pode fazer Pra botar esse... Tá faltando avião nesse hangar Tá muito grande, não tem nada Pessoal, falo pra vocês Valeu, brigadão Se gostou, deixa o seu like aí Inscreve o canal na força Carreirão e por sandália Falou, seus loucos, valeu Tchau Maluco Que uma bosta Uma bosta Uma bosta